Participe das Cestas de Aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho no Espaço Sambento em 2018, não perca. Então vejam aí a programação, dia 9 de fevereiro, a imigração italiana no Brasil, dia 16 de março, afinal o que é felicidade, dia 20 de abril, jornalismo e ética no mundo contemporâneo, dia 18 de maio, descomplicando a matemática, dia 15 de junho, Anchieto, apóstolo do Brasil, dia 17 de agosto, Sorocaba, realidade e perspectiva, 14 de setembro, médico veterinário e apetização dos animais, 19 de outubro, as inovações planarão hoje absoluto e 16 de novembro, onde foi parar a intolerância. Veja aqui todas as informações.